Uma quadrilha que fraudava clientes de instituições financeiras em Sergipe e também em outros estados foi presa pela Polícia Civil Sergipana. O grupo deu um prejuízo de mais de um milhão de reais. Solta, meu filho! A atuação da quadrilha já alcançava todo o Nordeste e outros estados do país. Após oito meses de investigação, a Polícia Civil de Sergipe chegou à identificação de 11 integrantes do grupo especializado em crimes contra instituições financeiras. Com os criminosos foram apreendidos dezenas de cartões de crédito, um notebook e os dispositivos usados nas fraudes. Há exemplo do chupacabra. A partir da identificação de dois golpes aplicados em julho e setembro de 2016, resultando num prejuízo superior a um milhão de reais, nós iniciamos essa investigação de organização criminosa. A operação ganhou o nome de Cariri porque boa parte dos integrantes era da cidade de Novo Oriente, na região do Cariri, estado do Ceará, onde foram presos Gleide Vanzo Soares Araújo, Sérgio Soares Salles, Luiz José da Silva Neto Otafarel, Francisco Misael Fernandes Moura, Manuel Alves Oliveira e Antônio Gleison de Paiva Rodrigues. Na cidade de Araripina, em Pernambuco, foi preso Id Garley de Souza Ferreira. No estado do Rio de Janeiro, foram presos Antônio Eduardo Pereira Firmo, Tiago Coelho Salles e Juracy Souza Vieira, apontado como um dos líderes da quadrilha. Cada integrante desempenhava uma função no grupo, mas o que chama a atenção é a função da única mulher presa. É Lema Susa Cláudia Moura Silva, de 46 anos, conhecida como Suzy. Ela foi presa no estado de São Paulo e atuava como consultora para estelionatários de todo o país. Recebia por consulta R$ 25,00. Suzy viabilizava o uso dos cartões que eram ou clonados ou trocados. Quando você vai desbloquear um cartão, alterar o limite, liberar para uso fora do estado, quando você liga para a operadora, você precisa fornecer dados pessoais para confirmar sua identidade. Suzy possuía um banco de dados ilegal em sua residência e a vida dela, o trabalho dela, era passar o dia em casa fornecendo esses dados para estelionatários do país todo. Sem esses dados, o uso do cartão não seria possível. A logística da organização criminosa era concentrada no estado do Ceará. De lá, os criminosos saíam para os outros estados para aplicar os golpes. Somente em duas passagens por Sergipe, nos meses de julho e setembro, a quadrilha deixou um prejuízo de R$ 1 milhão. Aqui em Sergipe, nós observamos uma preferência pelo chupacabra. É um material, um equipamento clandestino que você acopla a um terminal de autoatendimento. Durante um período, você capta todas as informações dos clientes que usaram aquele terminal e depois você volta para o estado do Ceará, no caso os marginais, clonam esses cartões, retornam ao estado do Sergipe para fazerem saques, empréstimos, financiamentos. Os criminosos serão indiciados por estelionato, organização criminosa e furto qualificado. Dois integrantes da quadrilha estão foragidos. As investigações continuam, mesmo porque agora a nossa obrigação é compartilhar as provas com os outros estados da federação, onde eles também atuavam para que eles possam ser responsabilizados judicialmente.